E aí pessoal, sejam todos muito bem vindos mais uma vez ao canal do Kinegeka 007 estamos juntos, obrigado por assistirem pessoal desta vez vou estar mostrando que o boleto de passar carro para amigo continua aí a funcionar, é tranquilo, é quase, o esquema é o mesmo, não muda nada basicamente é como eu disse no boleto, a gente só entra na porta do casino quando tiver mesmo a barra ali quando um amigo mata a gente aquela barra fica a carregar da restauração quando tiver quase a ficar cheia, como eu expliquei no último boleto é só clicarem para entrar aí no casino, portanto corre para o casino para entrar na bolinha azul e com isto pessoal, vamos lá para o boleto, portanto é de estar aqui vejam ali onde é que já está ali o flex, não é filho? vou estar passando aí o carro remoto para ele passar a tonagem para ser bandido dele e aí o Rodrigo Vultos 2009, canal do Kinege no Youtube também agora eu vou aqui, ele vai me matar, vejam os tiros, não importa, a gente cai no chão, apareceu ali aquela mensagem uma das vezes com o PS, clicamos para entrar aí no jogador com o modo de ir de frente cancelamos o alerta, vejam ali a barra a carregar, vejam quem nem estou preocupado, estou ali agora corre, viram? correr em direção a bolinha azul quando estava quase no fim e já foi pessoal, levantei o telefone, vamos lá para a missão do Lester poderia até fazer só mesmo assim, que faria de passar também o carro mas vou bugar aí macio vou acelar dela aí aqui a diferença é que é costuma cair no limbo e aparece ali na estrada no teatro do Montchili nesta vez vou passar dentro deste complexo bugado, vejam aí estamos aí dentro desse complexo, só conseguimos mexer a camera Options e vamos aí em cima do serviço, vai dar erro, erro de modo de ir de frente vamos outra vez a Options, vamos em mapa estendemos o cursor vamos estar indo aí nessa missãozinha aí no estacionamento aí perto do Casino clicamos novamente mais uma acelera da aulazinha, já estamos aí e os dois com o PS clica para entrar na sessão dos vossos amigos aceita a primeira cancela a segunda, já estamos aqui teleportados agora aqui pessoal, duas opções RL2 e vão ao menu das armas solta uma granada no chão qualquer coisa assim aí uma granada, não sei o que opções GTA Online vão no pacote de tubarão entra no pacote de tubarão e sai e já está aí desligado agora vou deixar aí o áudio do outro pessoal para vocês ouvirem aí o quanto é engraçado mas não pode se matar e divulgar? não divulga não este clito é macio, isto não divulga e se mataram até e divulga? não divulga não é? é não divulga não divulga só divulga se não for macio não divulga não divulga deixa eu ir olha ali o meu mapa parece que está divulgado, não é? agora já vais ver se está divulgado não está, deve estar divulgado por cima olha ali este é graça por isso é que deixei o áudio do outro pessoal bem ela já está vindo divulgar não é para este é para o preto vou entrar no carro ele vai a trazer o botão vai dar seta para a direita vou seguir o carro vou voltar a entrar agora ele vai ali a porta do cozinho clica para entrar no estacionamento vai ficar a ver a imagem do cozinho divulgado ele vai clicar para entrar dentro do estacionamento vai dar aquela para ficar naquela imagem a ver aí o cozinho vai clicar botão PS botão PS para colocar para a tela de jogo agora vamos aguardar aqui aproximar de 35 a 40 segundos mais ou menos é o tempo dele aparecer aí para mim no carro vamos lá ela passou é o tempo é o tempo é o tempo Ele agora vai clicar e vai seguir algum amigo com o modo meu diferente, vai acertar o primeiro alerta, cancelar o segundo, vai clicar numa tela preta infinita, vai seguir alguém com modo meu diferente, vai acertar o primeiro alerta, cancelar o segundo e vai em seguida ele vai ficar com a tela bugada, vai a options, GTA online, kit inicial de esquema criminal, entra no kit inicial, bolinha, bolinha para sair e criamos o passeio do carro vai começar a cair no limbo, já já ele vai cair aqui à frente, vejam ali no canto direito da televisão, caiu, estamos ali, a parte de trás do pão agora eu clico para entrar sozinho, tem as duas opções, entrar com os próximos, vai entrar sozinho, não vai entrar sozinho, vai seguir o mesmo amigo, ao jogador da comunidade, algum amigo, o modo meu diferente, aceita o primeiro, cancelar o segundo, dirige-se para o carro, aperta o triângulo para entrar no carro e vai ser cuidado vejam ali, já foi, dá um alô aí para o pessoal, Rodrigo olá pessoal, aproveitem para estar lá no meu canal, Rodrigo, Bult 2009, faço vídeos de Minecraft, Fortnite, GTA, inclusive de Minecraft que eu fiz por causa da porcaria da música YouTube, posso te ouvir que tristeza pessoal, eu já aproveito, já peço like no vídeo, compartilhem com os amigos e nas redes sociais, muito obrigado por assistirem pessoal que vai passando no canal, se inscreva se ainda não é inscrito, ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos, não perder nenhum eu vou ficando por aqui pessoal, um abraço a todos vocês e até mais tchau um grande abraço tchau